Olá, como vai? Tudo bem? A Noz aqui através. E que legal você aqui. Muito bom, gostei. Olha, hoje eu vou fazer um andaime. Aliás, não é um andaime, é um cavarete para colocar, para fazer o andaime. Fazer três cavaretes na verdade. Nunca visto aqui na internet. Assiste aí para você ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer é arranjar 12 pedaços de taubas do mesmo tamanho. Eu vou desmontar essa forma aqui. Olha, sempre que for trocar um disco de uma máquina de cortar madeira, ou de cortar mármore, qualquer coisa que seja, nunca tenta trocar com ela ligada na energia, não. Sempre deixa desligado. Porque pode dar um azar de encostar no botão de ligar e às vezes machucar. Olha, aqui eu vou colocar um disco de cortar madeira. que também não é o ideal para usar na maquita. Porque a maquita é danada para dar trancos e pode até machucar muito. Somente agora que eu pego e ligo na energia. Eu resolvi cortar, porque tem quatro taubas de um tamanho. Aí eu resolvi cortar as outras um pouquinho maior, na faixa de seis a oito dedos a mais. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar 12 taubas na mesma medida. Até daqui a pouco. Agora eu vou cortar também 12 pedaços de madeira, um metro. Esse vai ser para unir depois das taubas. Aqui, já coloquei uma por baixo, tem um metro. Eu vou cortar 12. Olha, depois de muito estudo, muito estudo mesmo, eu e meus engenheiros aqui da obra resolvemos cortar somente seis com um metro. E as outras seis com 75 centímetros. Para a base no chão ficar maior do que no alto. Então são seis. Presta atenção, hein? Seis. Aí, para não precisar trabalhar agachado, eu encostei a ponta rente ali na emenda do lado de fora. Coloquei um tambor aqui e estiquei as taubas. Eu cheguei aqui. E aí, para todos ficarem uniformes, eu amonto os próximos todos aqui em cima dessa que está aqui. E aí, para todos ficarem uniformes, E aí, quando a gente menos espera que acontecem essas coisas. Vou acabar de pegar isso aqui para arrumar isso. Agora até essa tabula ficou boa. É, aqui agora é só pregar ela no lugar, olha. Aparentemente ficou muito bom. Eu vou ter que arranjar um pedaço de arame agora para amarrar o pé dela. Para poder manter sempre na mesma abertura. Para evitar de abrir quando colocar peso por cima. Nossa, eu estou suando, olha. Aí. Viu só? Como eu disse, andai-me pela primeira vez no YouTube. Acabei de fazer. Mas aposto que vai aparecer alguém falando que já tem algum na internet desse jeito. Mas o que eu falei é que esse era novinho. Nunca vi isso na internet. Mas, gente, deixa um like aí para mim. Pedir o like agora depois de fazer a hora de brincar é fogo, né? Mas vocês têm que levar na esportiva aí, gente. Ajuda aí. Um forte abraço e com Deus. Tchau, tchau. Segunda-feira eu começo aqui embolsando esse apartamento aqui em cima. Apartamento não, isso aqui vai ser uma área de serviço do prédio. Tchau, tchau. Tchau.